No tag de volta, e galera, Everton Cebolinha se despediu então no Grenal, eu ia postar o vídeo anteriormente, porém, deu direitos autorais, então cara, eu vou tentar dar uns cortes nesse vídeo, vai ficar um vídeo meio estranho, mas é pra o vídeo não cair, pra vocês conseguirem assistir, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos pro vídeo. Deixa eu até ver se eu consigo aumentar aqui um pouco pra ficar mais da hora, beleza? Vamos que vamos. Mano, então o Everton Cebolinha fez a sua despedida, deixa eu só transformar aqui, ele já deu a entender aqui que vai estar saindo do Grêmio. Dever cumprido, de Everton Cebolinha. Se emocionou, mano? Deixa eu botar um zoom só pra, né, né, não dar direitos autorais, agora a gente volta para o vídeo. Com certeza, né, não vale ter uma história aqui, cheguei por 16 anos, ganhei vários títulos, fui ganhar tudo o que desculpeio, e eu falei também, o pessoal estava me cumprindo. Essa ação de dever cumprido. O recado, para nós, torcedores. Gratidão. Top demais, mano, top demais, Everton Cebolinha, então, cara, sucesso sempre, muito obrigado pelo que fez no Grêmio, agora vai brilhar aí, lá no Benfica. Portugueses, vocês vão estar muito bem servidos aí, Everton Cebolinha, um ótimo, um excelente jogador, beleza? Então é isso aí, galera, deixa o likezão no vídeo, pro vídeo não cair, se inscreve no canal, e não se esqueçam, me sigam também no Instagram, MarlonNTG, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, assistam os vídeos anteriores também, que aqui é futebol na veia, sempre. É nóis, falou, fui!